No momento em que você se conecta com o campo de vibração, um campo de frequência, e não se conecta com o outro, todo o teu campo primordial, de onde emana os seus desejos, vão estar sendo realinhados. Ok? Me diga quem tu reverencias, que direi quem tu és. Mas é um grande ensinamento da cultura védica. Porque a gente não pode mudar muito quais são os nossos desejos de uma maneira direta. A gente pode até querer desejar outras coisas, mas os outros desejos que a gente não quer ficar desejando, continuam enchendo o saco da gente. Não é com um desejo que você suprime o outro. Pode ser que funcione, mas não é muito seguro. É com um campo vibratório por detrás de qualquer um dos desejos, seja o que você quer manter, seja o que você quer remover. Que você coloca aquele post-it e o divino segura ele na parede. Se você faz tudo à base do seu próprio esforço, e à base do seu próprio eu, e não existe um algo além do seu eu fazendo isso. Quando aquele papel que era para grudar durante 108 anos, ele cair amanhã, você vai falar, cientificamente isso não se explica. Ok? Porque qual é o problema da ciência, do ponto de vista metafísico que a gente está conversando? É que o observador não influencia na observação. Dentro desse paradigma, não tem como você botar uma entidade relacionada. Se você vai chamar isso de campo vibratório, campo quântico ou de deva, você vai ver o que você prefere. Mas existe uma dimensão que é ativada pela sua atitude metafísica diante daquilo. Então, se eu pego um cartão de crédito, que é o que está aqui na minha frente, ou uma banana, ou um livro de idiotes. São as coisas mais ou menos disponíveis aqui, no meu alcance. Eu pego esse livro de idiotes, e antes de abrir o livro de idiotes, eu paro ali e me coloco da seguinte atitude. Ó gloriosos seres que carregam o devido entendimento dessa arte, que eu possa ter o merecimento de receber vossas iluminações. Não importa se você está pegando isso, um livro de matemática. Se você é um cientista e quer rezar para Newton, não estou nem aí. Mas entenda, existe este papel de um campo de intenções, um campo magnético, vibratório, quântico e etc. Ser invocado à existência por conta da sua ação diretiva naquele lugar. Para a nossa cabeça ocidental, é só simplesmente pegar esse livro e começar a ler com atenção e foco. Isso é suficiente para se aprender. Ou alguém aqui quer discordar dessa frase? Não, né? É o que a gente é ensinado na escola. Você chega na escola, você desliga o celular, qualquer coisa que seja, foca no livro, lê com atenção, que vai dar certo. Você vai acabar aprendendo. Ok? Mas por que a gente tem mais facilidade com o português do que com matemática e vice-versa? O que explica isso? Estou abençoado mesmo, é um pingo a cada minuto. Estou bem na mira. Seja matemática, seja português, o que seja, a gente só aprende aquilo com facilidade porque a gente tem um campo vibratório para que aquilo seja natural para o nosso sistema. Natural significa quando a matéria e o campo vibratório por detrás da matéria estão coerentes. Não é necessário esforço para a matéria se comportar dentro daquele campo vibratório. Quando o campo vibratório é distinto da matéria, a gente faz força com a matéria, fica lá batendo a cabeça na tabuada ou na qualquer coisa que seja. E parece que a matéria não responde a um esforço que deveria responder. É claro que tem situações onde a gente se coloca, faz um esforço e dá resultado. Mas é um dos cenários possíveis. Ok? O outro cenário, digamos assim, de borda também seria você sem nenhum esforço já sabe aquilo inatamente dentro de você. Ok? Mas também é um caso mais excepcional. Certo? O que a nossa cultura ocidental vai dizer para a gente é faz esforço no nível físico. O máximo de esforço no nível físico que for possível. Porque isso é o verdadeiro caminho de aprender. Essa é a nossa doutrina iluminista. Gente, isso é só uma doutrina como toda... Existem milhões de doutrinas, digamos assim, epistemológicas. Ok? Só que a gente é tão dogmaticamente planejado, embebido dentro dessa doutrina, que a gente nem sabe que isso é apenas uma doutrina. Ok? Mas dentro dessa cultura, se você quer ser um bom... Da cultura, vamos chamar de védica. Se você quer ser um bom estudante, o que você precisa fazer? Você precisa dedicar um tempo relativamente parecido do que você faz de esforço, de descarga elétrica de um neurônio para o outro, que é o nosso modo normal, e também de um outro, que é botar o cérebro, ou o que você quiser chamar, num campo de frequência, que faz com que ele arrume caminhos diferentes de funcionar. ele crie o ambiente onde aquele arranjo vai ser acionado. Por exemplo, se eu quiser ir daqui para Natal, eu posso pegar a estrada convencional e ir por ali, eu posso pegar a bolsa e ir por lá, eu posso dar uma volta e ir para o outro lado, eu posso ir de helicóptero, eu posso ir de um monte de forma. Ok? Batendo asa não é tão fácil, mas... Entenda. Qual é o vetor que vai sair desse campo potencial? Vai depender de um campo vibratório que vai falar este vetor é o que é o que é adequado. Ok? Então, para a gente, ocidental, fica muito esquisito você ter a perspectiva de que você fica lá fazendo mantra, que você fica fazendo meditação, que você fica fazendo oração, etc., para se tornar mais... inteligente não é a palavra, se tornar mais sábio. Ok? Porque sabedoria no paradigma grego é um esforço filosófico. Dentro do rastro grego existe pouco. Ainda tem ali um pouco de Babilônia, etc., onde isso ainda tinha alguma evidência. Mas a cultura grega é uma cultura gigantisticamente racionalista dentro do que a gente chama de cultura grega. Existem vários aspectos da cultura grega que não foi o que a gente estudou na escola, mas o que foi, digamos assim, sacado daquela amostra é uma amostra bastante racionalista. Ok? Por exemplo, os espitagóricos não eram tão racionalistas assim como a gente imagina. eles existiam um processo de misticismo ali e de outras coisas que faziam com como você higienizava o seu corpo vibratório para que você estivesse apto a aprender. Não sei se vocês sabem, mas os espitagóricos, do ponto de vista ocidental, são dos primeiros a defender o vegetarianismo. E tinha uma outra questão também que você tinha que ir em jejum para a aula. Você não podia comer antes de... Tudo bem que a aula era cedo e tal, mas o ponto todo é... Existem condutas que fazem com que você esteja mais propenso a entrar numa nave epistemológica, num campo vibratório que torne aquele conhecimento mais ou menos acessível para você. Se você tem que escalar um muro de 3 metros e você tem uma escada de 3 metros, passar esse muro não é tão difícil. Quarto pingo. E contando. 10 e 35. Vamos ver a frequência dele. Mas, se você tem um muro de 3 metros e você tem um banco de 1 metro, a chance de você conseguir escalar esse muro vai ser mais difícil. Você pode ter uma habilidade tal que você consegue fazer, mas entenda. O banco que a gente está falando é o campo vibratório que está ao seu redor. Certo? Se você estiver num tapete mágico, esse tapete mágico te levantar aqueles 3 metros, te passar e te botar do outro lado, você não se mexeu um... uma unha, mas ainda assim, aquele conhecimento genialmente, de uma forma inexplicável, simplesmente brotou dentro de você. Ok? Aqui até essa parte. Porém, não é só uma questão do quanto que você coloca o conhecimento dentro de você. É o quanto você sustenta aquele conhecimento dentro de você. Adivinha qual é a palavra? Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dambantaraya Amritakala Sahastaya Sarvamaya Vinashanaya Thailokyanataya Sarveshwaraya Om Shri Mahavishna Venama Om E... Amor Amor E... Obrigado.